Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Onde é que você está? Telefone, me mande uma pinça, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Eu grito, quem sabe o vento me traga você Que meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua palma Tira do meu coração esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Eu grito, quem sabe o vento me traga você Eu grito, quem sabe o vento me traga você E meu pensamento eu possa te ver Tô sentindo demais sua palma Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração isso